É meia noite É meia noite Na cortela já é dia Até parece Estou lá na Bahia A gente tem capoeira Nada no perival A delícia é gostoso Gostoso que nem me carro Olha lá capoeira Na imenum pau Pau, pau, pau É meia noite Na cortela já é dia Até parece Estou lá na Bahia Até parece Estou lá na Bahia A gente tem capoeira Nada no perival Aquele santo é gostoso Gostoso que nem me carro Olha lá capoeira Na imenum pau Pau, 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 pau Pau, 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 pau E aí